Estime as coordenadas críticas de um gás que tem as seguintes constantes de Van der Waals. A igual a 0,751 atm litro quadrado mol na menos 2 e B igual a 0,0226 litro por mol. Aqui é muito simples, pessoal. É só a gente aplicar essas equações aqui, que a gente obtém no estudo de um gás de Van der Waals. O volume crítico é igual a 3B, pressão crítica é igual a A sobre 27B quadrado, temperatura crítica é igual a 8A sobre 27RB. Então aqui, pessoal, para calcular o volume crítico é só fazer 3 vezes o valor da constante B. Já vamos ficar aqui na unidade de litro por mol e o resultado é 67,8 mililitros por mol. Para achar aqui a pressão crítica vai ficar, nesse caso, 0,751 atm litro ao quadrado mol na menos 2 sobre 27 vezes 0,0226 litro mol na menos 1. Observe que aqui o denominador vai ficar litro ao quadrado mol na menos 2, que vai cortar aqui e vai sobrar apenas atm. E o resultado fica 54,5 atm. Agora a temperatura, só achar, ou melhor, só aplicar essa equação. Vai ficar 8 vezes 0,751 atm litro ao quadrado mol na menos 2 sobre 27, que multiplica 0,082 litro atm mol na menos 1 Kelvin na menos 1 vezes 0,0226 litro mol na menos 1. Observe que aqui embaixo vai ficar litro ao quadrado mol na menos 2, quando eu multiplicar aqui, vai cortar o atm, o litro ao quadrado mol na menos 2. Vai sobrar só o Kelvin na menos 1, passa lá para cima como Kelvin e o resultado 120 Kelvin. Kelvin.